Trovão Survival Craft Oficial Bora pra mais um episódio dessa série sensacional E aí galera, beleza? No vídeo de hoje estamos de volta aqui na série Selvagem Craft para mais um episódio, pessoal E hoje, pessoal, vai ser dia de batalha Sim, eu vou batalhar contra o rinoceronte Vai morrer, vai morrer Sim, pessoal, eu vou batalhar contra o rinoceronte, o animal mais forte aqui do Survival Craft, beleza? Então, bora lá então batalhar contra ele, pessoal, eu já tô preparado aqui, beleza? Mas só que a gente tem que caçar o rinoceronte, beleza? Então, bora caçar o rinoceronte E pessoal, hoje eu também vou dar uma explorada aqui no mundo, né? É, fazer uma exploração aqui pra ver se a gente encontra alguma coisa, né? Geralmente aqui, pessoal, vai ter alguns túmulos pra gente poder abrir pra ver se tem itens dentro deles, né? Então, bora lá então, pessoal Vê se a gente encontra o rinoceronte Se houver algum túmulo no meio do caminho, eu vou abrir Beleza? Tá, ali tem o urso Mas eu quero o rinoceronte Porque o rinoceronte, pessoal, é assim É, ele dá muita carne E muito XP Então, hein, pessoal Assim, o rinoceronte É um animal que É, spawna poucas vezes Então Pode ser bem difícil de encontrar ele Mas a gente vai vasculhar Essa floresta aqui, pessoal E vamos ver se a gente vai achar aqui O animal mais forte do jogo Mas também tem outros animais Que são fortes Tem a A beluga A baleia beluga, né? E tem a orca A orca é mais forte ainda que o rinoceronte Bom Até agora, pessoal Nenhum rinoceronte Mas vamos comer aqui Um peixe Isso E bora em busca dele, pessoal Ó, tem mais floresta pra lá Peraí Tem um jaguar ali Eu não vou ali, não Aí tem um urso ali Tá Encontrei esses túmulos aqui Só que tem um urso ali, pessoal Mano Eu vou tirar esse urso daqui Pronto Matei o urso Vamos ver como que tá a armadura Tá, beleza Agora eu não posso mais batalhar com o urso, não Porque senão vai acabar A armadura Eu tenho que guardar Eu tenho que deixar a armadura assim Né Pra dar pra eu batalhar com o rinoceronte Mas bora ver se tem alguma coisa aqui Ih, meu, não tem nada aqui Bora ver esse outro aqui Eu vou até levar essa Cabeça de abóbora aqui Mas vamos ver o que tem aqui Tá Temos cobre e XP Vamos ver nesse outro Nada Nesse outro aqui Também não tem nada E nesse outro Vamos ver Opa Mano Mano Semente de algodão Mano Achamos semente de algodão Beleza Tá, bora em busca então Do animal mais forte Vamos ver se Ele vai tá pra cá Espero muito Conseguir Encontrar esse animal mais forte Tá Tem mais floresta pra cá Então será que é uma boa ideia Eu atravessar aqui Bom, eu vou atravessar E espero que dê tudo certo Porque Esses laguinhas aqui Pessoal Esse rio aqui Geralmente tem Piranha Aí Mas deu certo Consegui passar Ainda bem Tá Tá anoitecendo Mas eu tô Eu tô com a Bússola aqui Então eu não vou me perder Mas agora a gente tem que dormir Porque tá anoitecendo, né Então só vou subir aqui Pessoal Beleza Eu vou cavar um buraco Aqui no chão Porque tá muito longe De casa E bora dormir Ainda bem que eu acordei Sem ter Algum animal por aqui Por perto aqui Porque se não Eu ia tá Lascado Lascado Lascadinho Rapaz Eu não sei o que eu vou fazer É, mas beleza É, eu tô com a armadura Mas só que a armadura É pro rinoceronte Mano A armadura Já tá querendo ir embora Tá, mas tudo bem Bora ver, pessoal Se a gente encontra O rinoceronte Mas enquanto isso A gente tá explorando o mundo aqui Tá, tem uns cavalos ali Cavalho? Quem? Como? Onde? Como? Por quê? Hã? Cavalho? Valeu, estúpido Pessoal, andei bastante Encontrei essa planície aqui E nada do rinoceronte Ele espanou poucas vezes Mas Eu vou continuar procurando Então bora continuar Indo atrás aqui Do rinoceronte Pessoal, achei mais túmulos aqui Então bora abrir Pra ver se tem alguma coisa Esse aqui já começa Não tendo nada Vamos ver esse outro aqui Opa É, madeira XP Beleza Pessoal Olha aqui, pessoal Bora batalhar contra o rinoceronte Mano Espero que dê, né, pessoal A armadura tá indo embora Mano Aí, pronto Consegui, pessoal Consegui Agora Terminar de matar ele aqui Beleza Matamos o rinoceronte O animal mais forte Do Survival Craft Beleza Agora temos mais carne Tem uns peixes aqui Mas já tá indo embora Tá Mas então é isso, pessoal Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Então se curtiu Deixa aí seu like Se você é novo por aqui Inscreva-se no canal E ativa o sininho Siga os canais parceiros Aí na descrição E aí na descrição Tem o link do Instagram Oficial do canal Beleza E o link do Discord E É isso, pessoal Eu fico por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau